Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma Quarentena FJO aqui do Design Gráfico. E meu nome é Tiago e na Quarentena de hoje vamos dar continuidade a mais uma vetorização usando o Photoshop para recriação de logos. Vamos vir em Arquivo, Novo e vamos criar um novo arquivo para padrão da web 1080x1080. Muito bom dia! Sejam todos bem-vindos para mais uma Quarentena do Design Gráfico aqui da FJO. Meu nome é Tiago e estaremos aqui com você. E na Quarentena de hoje nós vamos aprender a como fazer uma vetorização de logo. Vamos vetorizar uma logo usando as ferramentas do Photoshop. Para isso vamos abrir o Photoshop, vamos vir em Arquivo, clicar em Novo e vamos criar uma medida padrão da web que é 1080x1080. E vamos colocar, renomear ou dar um nome ao nosso projeto como vetorização. Vamos vir em Criar. E hoje nós vamos aí fazer a vetorização do logo da igreja. Vamos criar aí o logo da igreja dentro aí do nosso Photoshop. Tchau. E aí E aí E aí Vamos usar aí a ferramenta de caneta Para iniciar aí o processo de vetorização Vamos ir demarcando aqui Vamos remover essa cor Só para a gente aí visualizar aí as nossas linhas Quando você clica no meio aqui automaticamente ele já lhe dá aí a opção de curvatura aí Para a sua vetorização Vamos aumentar aqui um pouco E aí 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 Aos poucos aí o nosso desenho vai criando forma Através aí Essas Essas linhas E aí 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 Vamos desmarcá-lo aqui Vamos ocultar a nossa camada E agora vamos iniciar o processo do desenho do pássaro. Vamos remover aqui a cor. E com a ferramenta adicionar ponto de ancoragem, vamos dar forma ao nosso desenho. E agora vamos iniciar o processo do desenho. Você vê que é um trabalho que requer muita paciência para que o processo seja feito da forma correta e que fique aí com muita perfeição. E agora vamos iniciar. E aqui vamos colocar uma cor branca. Vamos trazer o coração para trás. Pronto. Vamos agora aqui em adicionar uma sombra projetada. Você vai diminuir de acordo com... Pronto, galera. Está feita aí a nossa vetorização. Para exportar em PNG, você vai aqui e vem desmarcar o plano de fundo, né? E aí ele já vai te deixar a imagem aí em PNG, onde você pode estar exportando e usando aí nas suas artes. Vamos ficando por aqui com mais um Aquara em Treina. Forte abraço, galera. Valeu e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.